Fala galera, WP Dicas na área aí com mais um vídeo e olha só que belezinha, a gente trazendo para vocês aí 9 decks lá da geração do Yu-Gi-Oh! GX É um anime aí com vários decks legais, divertidos de estar se jogando e hoje trago para vocês aí esses 9 decks neste vídeo Lembrando que o deck profile de cada deck desses aí vai ficar no e-card aí para vocês e a gente vai trazer para vocês aí outros decks Só deixar aí nos comentários quais os outros decks que vocês gostariam de estar vendo aqui no nosso canal Lembrando lá da época do Tag Force e do Yu-Gi-Oh! GX, beleza? Beleza? Temos aqui um deck do Tirano, né? Lá do Rassoberry Temos aqui o Dragão Armado do Chess Temos aqui o Dragão Negro, Dragão das Trevas e Olhos Vermelhos, né? Lá do Atticus O irmão da Alex, inclusive o deck da Alex também a gente pode estar trazendo aí para vocês breve Temos aqui o Vampiro Gênesis, um dos decks aí mais legais, né? Rodou aí praticamente acho que em 6 ou 5 episódios, não sei Temos aqui da Rainha Amazones também, deck de Amazonas, um deck muito top Temos aqui também Dragão Cibernético, o Sime Dragon, né? Aqui os moços do Extra Deck Fusão É, deck do Zenin e o deck de Rod também a gente está devendo e vai trazer para vocês aí breve para o canal Temos aqui o deck do Koala, a grande Koala lá do Chully Um dos meus decks aí favoritos Favoritos assim em questão de jogar, né? Eu fiz um deck bem balanceado, ele ficou bem rápido para estar jogando Lembrando que o deck profile vai ficar aí na playlist para vocês E aqui, um dos meus favoritos também Golem do Mecanismo Antigo Esse deck a gente adicionamos aí cartas mencionadas lá no anime E aqui a Fusão dos Moços, né? Mestre de Oz E temos aqui Mecanismo Antigo Definitivo E para fechar com chave de ouro Por enquanto, o único deck dessa leva de herói que fizemos Foi de herói maligno Inclusive, é um dos decks aí que eu achei mais top para fazer Um deck que ia rodar muito mais fácil do que os heróis do elemento E também do Nils E aqui o monstro Fusão Herói maligno, demônio malicioso Desses daqui, de todos os decks O deck que tem mais extra deck é do herói maligno Tem vários monstros, ó, como vocês podem ver Temos o Gaia Temos o... aqui o Gaia, né? Temos o Ciclone, Selvagem Temos aqui, essa aqui que eu não lembro o nome É o Atirador, não sei quem, Infernal Muito top esse deck, cara E tem essa aqui também que é bem legal, né? Maligno Asa do Inferno E tem aqui o meu, com efeito, o meu favorito Cadê ele? Deixa eu procurar aqui para vocês Olha ele aqui, ó O meu favorito é esse aqui O custo dele, do efeito, é muito roubado, cara Olha só Uma vez por turno, você destrói o monstro do oponente Sem custo, cara Olha só, um monstro no campo destruiu o alvo Então, muito top você conseguir fazer ele Lembrando que todos esses decks Tenham o deck profile Com cada cartas Esses decks foram baseados aí Lá na época do Yu-Gi-Oh! GX Com cartas que foram utilizadas no anime Obviamente a gente não fez com todas as cartas Porque os decks iam ficar pesados Os decks aqui não são competitivos Porém não são fracos Todos eles aí São pau a pau Qualquer um consegue ganhar do outro A gente fez o deck para rodar Com cartas em menção ao anime Mas como eu falei Não tem todas as cartas do anime A gente só fez deck para rodar legal Para ser divertido Para as partidas aí Ser duradouras também Não é aquele deck muito rápido Então Eu curti demais fazer esses nove decks, cara Como eu falei Deixem na descrição aí o deck Que vocês gostariam Talvez a gente vai dever um pouco O deck da Alex Porque é um deck É um deck um pouco lento, cara Em questão de ter também Monstros rituais E o deck de Roid também Eu estava pesquisando Como é que eu ia fazer ele E já deu para pegar aí uma base Mais ou menos de como vai ser Então o deck de Roid vai ser Praticamente do nível do Koala A gente vai fazer com poucos monstros Mas o deck vai rodar bem legal Beleza? Espero que tenham gostado deste vídeo Outra coisa importante A gente vai trazer para vocês aí Duelos com esses decks Inicialmente com esses nove decks Depois no futuro Vai ser aí com o deck Roid Beleza? Então Tamo junto Até a próxima WP Dicas Fica por aqui E curta aí um pouquinho Dos nossos monstros do extra deck Aqui temos o Koala Koalo Koala E aqui temos o Dragão Gêmeos No deck do Cyber Dragon A gente só fez esses dois A gente no futuro Talvez possa Estar fazendo mais monstros aí No deck do Cyber Dragon Outra coisa que Antes de finalizar o vídeo Galera Todos os decks São com 40 cartas Nem a mais Nem a menos Porque Os decks Tem que rodar legal Como falei E com mais de 40 cartas Ia ficar um pouco ruim De eles rodar E também Ficaram muitas cartas Para trás Então com 40 cartas Às vezes Cópias que iam 3 A gente adicionamos 2 Para poder estar entrando Outras cartas Para poder Estar completando Então Tamo junto Agora sim a gente Cerra o vídeo Vou deixar para vocês aí A gente só mostrando Algumas cartas E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau E fui Oi! O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.